E no Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos sobre o importante papel do registro da propriedade intelectual nas inovações. E quem estará conosco será a advogada e CEO da Marquise, empresa de gestão e registro de marcas e patentes Carla Demetrio. Até sexta, conectados! Espero vocês! Legenda por Sônia Ruberti